O nome é Gustavo Villela, eu sou onco-hematologista e estarei participando do congresso de doenças crônicas e curas naturais e falaremos mais especificamente sobre tratamentos diferentes para o câncer que possam lhe interessar, técnicas que estejam acontecendo novas no Brasil e no mundo, que são complementares à quimioterapia e teremos também participação de outros profissionais com outros temas interessantes e contamos com sua participação.